Hoje eu não sei se eu colei o cílio certo Depois você comenta aqui embaixo se eu errei dos cílios, miga Tipo assim, não tira sal, tá? Porque tá difícil hoje, hoje não é o meu dia E aí, gente? Tudo bom, miga? Olha só, assim ó, tipo, mudei um pouquinho aqui o lugar da escrivaninha Estou aqui com o meu computador Porque hoje, hoje, miga, olha só Vocês amam, amam, amam um vídeo direct Eu espero vocês pedirem, mas vocês me atazanaram Na verdade, vocês me atazanaram pedindo pra eu reagir a mais coisas Vocês dão muito like Então estamos aqui pra reagir E hoje, gente, eu estou com uma pasta, amiga Hoje eu tô com a pasta da minha festa de 15 anos Mas assim, dos vídeos brutos Se você não sabe o que é bruto Bruto é quando tá o vídeo sem edição, sabe? Porque assim, quando você vê esse trailer que tá no meu canal Sempre assiste o DVD e tal É tipo, nossa, um sonho de princesa e tal Mas nem tudo são rosas E eu tenho esses vídeos brutos Porque eu tinha pedido pro filmmaker na época Porque eu queria fazer uma coisa e acabei que eu nunca vi, sabe? Esses vídeos Vou reagir com vocês A uns detalhes que passaram despercebidos na minha festa Já se inscreva no canal, amiga Ativa o sininho de notificações, viu? E dá o like, miga Dá o like aqui, ó Muito, muito, muito like no vídeo Porque você me ajuda pra caramba na divulgação E aí eu sei que você gosta Eu posso fazer mais react Simbora Vamos lá Vamos ver por onde... Meu Deus Vamos começar pelo começo? Não Vamos começar pelo meio E aí, tá Olha só Essa sou eu Muito empolgada Pra um momento da minha festa, né? Olha só Minha cara de bunda É sério Eu mudei demais Olha isso E olha isso Olha isso E olha isso Tipo assim Mudei muito Mano Olha meus dentes Meu Eu tinha dentes minúsculos Vocês sabem que eu fiz cirurgia de gendivoplastia, né? É mesmo? É E agora meus dentes são maiores Meu Eu era muito envergonhada Gente, pensa assim Hoje eu sou tímida E assim Eu sofro ainda Mas nessa época Pensa numa Francine Tipo 15, 20 vezes mais tímida, sabe? Aí eu tipo Ah, tá gravando? Tipo assim Eu podia conversar com a câmera Podia ter feito várias coisas, né? Tipo assim Meu Deus Ai, gente Toda vez que eu for ver meu vídeo da minha festa Pula essa parte Porque eu fico Meu Deus do céu Gente, assim Eu mudei muito o sotaque Mudei jeito E tal Mudei a aparência Então eu posso me zoar Mas assim Tipo assim Que vergonha liga Uai Começou o momento Um momento de reflexão Uma menina de 15 anos Sonhadora Assim Que batalhadora Guerreira Vamos lá Nossa, imagina, né? Tipo Eu saio Desse quando eu me conheço Por gente Né? Muito Paranaís Sotaque Achei fofinho Não tô achando patético Mas eu achei fofinho Nossa, gente Eu ficava tão triste Porque assim Eu fui convidada Pra poucas festas de 15 anos Na minha vida Eu tive amigas Que não me chamavam Que eu achava que eram amigas Que não me chamavam Fiquei tão triste Daí eu via assim No Facebook Aí eu ficava muito chateada Tipo, meu Deus Eu ficava tipo Me perguntando Será que eu não sou legal? E tal Gente, eu tô muito fofa Nossa, gente Meu Deus Como eu falava mal Então assim Esse vídeo A prova Que assim Se você fala mal Você não tem tipo Não é uma pessoa Que faz bons discursos Então você tem salvação Sabe? Tipo assim Olha pra mim Você tem salvação Eu não sou o melhor do mundo Mas você tem salvação Com certeza Vamos pro próximo Gente Agora eu vou catar Uns vídeos bem aleatórios Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Esse parece meu vestido Que eu mostrei pra vocês Provei ele de dias E não serviu, né? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que era o meu corpo Esse é o vestido da entrada Meu Deus Por que que eu tô correndo? Ué? Que fechamento é corio? Eu saí correndo Depois da mão No quadro Enfim Mas não era disso Que eu ia falar Olha gente Com o vestido Olha só Serviu certinho Na época, amiga Eu achei Mas cara Olha como eu era sequinha Era muito pescoço Bracinho Nossa Eu era muito Muito Nossa Gente, olha isso Olha o vestido da minha mãe Que eu provei esses dias Com a Sofia Esse era o vestido E até eu postei fotinho No meu Instagram Se você ainda não me segue No Instagram Me segue Vocês curtiram muito E eu fiquei Nossa O vestido da minha mãe Fez sucesso Mãe nem presta mais vestidos Ai meu Deus Minha mãe já tá brigando Com o meu irmão Meu irmão nessa fase Tá na época Que ele tipo Você não tinha paciência pra nada Hoje o meu irmão É super paciente Mas tem aquelas fases Adolescentes Olha a cara Olha a cara Que o meu irmão fez Provavelmente minha mãe Mandou Ele Por com certeza Minha mãe mandou Ele tirar foto comigo Deixa eu ver É Foi né Olha só Ai meu irmão sorriu Tipo A minha cara também Tava meio de Bolada Ai Ainda bem que hoje Meu irmão gosta de mim Olha e pelo menos Mente muito bem Agora eu não sei Será que meu irmão Não gosta de mim ainda Será? Essas foram as fotos Que eu fiz no trigo No meu ensaio de 15 anos E eu queria saber Porque tá na época de trigo Do ano Pelo menos na minha região Aqui E eu queria saber Se vocês querem Que eu recrie Minhas fotos de 15 anos O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Deixa o like Comenta aqui embaixo Assim Quero sim Recria sim As fotos de 15 anos Que eu gravo Pós semana que vem Olha só Eu tipo assim Não tinha peito Mas era uma época Que eu super me aceitava Tipo assim Eu super Tipo Eu sempre assim Eu respeitei muito A minha idade Não queria ter peitão Sabe? Porque eu fico muito preocupada Hoje em dia Quando eu vejo meninos de 15 De 16 anos Pondo silicone Aí eu fico tipo Gente Vamos aproveitar um pouco A infância Né? Porque a infância A gente só tem uma vez só Hoje em dia As meninas de 13, 14 Parecem mais velhas que eu Eu não sei o que faz Né? Foi só uma opinião Gente Do céu Esse é o vídeo No meu parabéns Eu Eu não Não sei como As pessoas gostam De parabéns Eu não consigo Tipo Ficar normal Tipo Quantas pessoas Batendo pau Vendo pra você Tipo Parabéns Pra você Esse momento Com certeza Vou estar com uma cara De bunda No parabéns Mas olha isso Vamos ver Olha a minha cara Pera aí Olha a minha cara Tipo Amiga Parabéns pra mim Nossa Tô amando Ai gente Olha eu cortando o bolo Mas o bolo era fake Aí eu tive que fingir Que eu tava cortando o bolo Momento da valsa Vamos ver o que temos aqui Do nada Olha só Essa sou eu tipo Assim né Com os braços tipo Solto Eando pro nada Aí começa a música Ó Aí dá uma voada Gente como eu tava dura E eu tava me achando A coreógrafa né A dançarida Tadinha Eu fiz o meu irmão ensaiar Umas 30 aulas gente Coitado Olha o vestido Olha fechadíssimo o vestido E eu e o meu irmão Dançando super duro Nossa A gente tinha achado Que tinha feito uma performance Depois que a gente viu o vídeo A gente ficou tipo Meu Deus Oi Um meu irmão Gente Um demais Olha só Teve giro Gente Olha só Nossa gente Me contratem Tô super nervosa Minha cara Não entendi Olha só Ah mas ficou bonito né Gente O vestido girando Ah Tenho um pouco de vergonha Mas eu tenho uma lembrança boa Olha Olha o final Olha que performance O final Ai gente Agora o último momento Da minha festa Que foi o que? Balada Que isso irmão? Que isso? Você não dança? O amigo dele Um amigo nosso Não tava deixando meu irmão dançar Cara Meu irmão de bolado Meu irmão só queria dançar Ah Agora meu irmão dançou E meu amigo tipo Moçozinho Nossa irmão Tô com ciúme Aquelas Ai gente Sou eu agora Ai meu Deus Eu gosto de zoar os outros Agora me zoar Eu evito ver meu passado As vezes Nossa gente Que isso? Meu Deus Gente Eu nunca soube dançar É verdade Gente não parece que eu tô muito dançando sozinha na minha festa Tipo que ninguém tá me dando bola Será que ninguém me deu bola na minha festa? Eu não reparei Nossa parece que tipo tava todo mundo nem aí pra mim Nossa eu tô dormindo Olha isso gente Tô dormindo Na minha balada Que essa maquiagem preta foi pra acabar Eu até recriei aqui no canal Eu não gostei dessa maquiagem Vamos ver outro vídeo de eu dançando Na minha balada Gente olha só Eu só sabia dançar com os braços assim ó Que isso gente Nossa parece que eu tenho o pescoço muito comprido E vamos ver o último vídeo Foi quando acabou a festa gente Essas palmas é quando acaba a festa Eu já tava esgotada Que isso? Que isso? Pera aí volta aqui Que isso mãe? Muito bom Ai meu Deus Enfim gente Eu falei isso Foi que eu gostei de reagir um pouco De falar um pouco da minha festa com vocês Eu zoei mas foi muito legal É uma experiência muito legal Se não fosse minha festa Eu não teria o canal hoje Sabe? Então gente Espero muito que vocês tenham gostado desse react Se vocês querem mais react Deixa muito like Se inscreva no canal Viu? Comenta aqui embaixo tudo o que vocês acharam Um beijo E até a próxima Fui!